O que acontece com a mulher que está parando de menstruar antes dos 45 anos? Por exemplo, começou com ciclos irregulares aos 30 anos, consultou ginecologista, ele viu um FSH de 11, 14, 27. Nesse caso, por mais que tenha 30 anos, está começando a falhar o ovário. Ou seja, ela não tem folículos para ovular nesse momento, o cérebro dela aumenta aquele hormônio que se chama hormônio folículo estimulante, o FSH, que os ginecologistas checam, ele aumenta porque teu cérebro diz, não estão crescendo folículos, nós precisamos estimular mais. E é um sinal de que teu ovário não está conseguindo dar a quantidade de folículos necessária para ter ciclos regulares. Então, mulheres com 30 anos, 27 anos, que têm ciclos irregulares, ou que têm ciclos regulares, mas descobriram um FSH, aquele marcador de segundo, terceiro dia, que colhe no segundo, terceiro dia do ciclo, FSH, ele está maior a 9, maior a 10, cuidado, cuidado, muito cuidado, porque pode ser um sinal. Talvez naquele momento você não tenha mais outra coisa, talvez você fique dois anos tendo ciclos regulares, e dois anos depois você pode descobrir que tem uma baixa reserva, ou baixíssima reserva ovariana.